É pra tocar os paredões, isso é o Costa Forró Clare, pode copiar! Menina maluca, menina sapeca, quanto mais ela dança, mais provoca inveja Menina maluca, menina sapeca, quanto mais ela dança, mais provoca inveja Olha que desce até o chão, rebolando o rabertão, com a garrafa de vodka misturada com limão A galera endóida, perguntando, tá solteira e ela diz, torce, ela diz Menina maluca, menina sapeca, quanto mais ela dança, mais provoca inveja Menina maluca, menina sapeca, quanto mais ela dança, mais provoca inveja Menina maluca, menina sapeca, quanto mais ela dança, mais provoca inveja Menina maluca, menina sapeca, quanto mais ela dança, mais provoca inveja Olha que desce até o chão, rebolando o rabertão, com a garrafa de vodka misturada com limão A galera endóida, perguntando, tá solteira e ela diz, torce, ela diz Menina maluca, menina sapeca, quanto mais ela dança, mais provoca inveja Menina maluca, menina sapeca, quanto mais ela dança, mais provoca inveja Me fez sofrer, me fez chorar Bandida mentirosa, você vai pagar Me fez sofrer, me fez chorar Mentiu, me enganou, agora vai pagar Chegou de mocinho falando, eu te amo Você é meu benzinho, eu te quero tanto Vamos te amar para a vida inteira E eu acreditei nesse seu olhar Caí como um pato e fui me apaixonar Agora tô sofrendo, bebendo e chorando E eu acreditei nesse seu olhar Caí como um pato e fui me apaixonar Agora tô sofrendo, bebendo e chorando Me fez sofrer, me fez chorar Me fez sofrer, me fez chorar Mentiu, me enganou, agora vai pagar Me fez sofrer, me fez chorar Bandida mentirosa, você vai pagar Chegou de mocinho falando, eu te amo Você é meu benzinho, eu te quero tanto Vamos te amar para a vida inteira E eu acreditei nesse seu olhar Caí como um pato e fui me apaixonar Agora tô sofrendo, bebendo e chorando E eu acreditei nesse seu olhar Caí como um pato e fui me apaixonar Agora tô sofrendo, bebendo e chorando Me fez sofrer, me fez chorar Me fez chorar Mentiu, me enganou, agora vai pagar Me fez sofrer, me fez chorar Bandida mentirosa, você vai pagar É pra tocar os varidões E se algo gosta, forró, clarinha Pode copiar E hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar novinha, bravo, tira o gemidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que você tá querendo curtir o meu pancadão E todo fim de semana eu me conto uma vozada Tocando black CD, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão Chuchuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão É pra tocar os varidões E se algo gosta, forró, clarinha Pode copiar E hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar novinha, bravo, tira o gemidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que você tá querendo curtir o meu pancadão E todo fim de semana eu me conto uma vozada Tocando black CD, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão Chuchuca vem fazer amor Chuchuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão É pra tocar os varidões E se algo gosta, forró, clarinha Pode copiar E hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar novinha, bravo, tira o gemidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que você tá querendo curtir o meu pancadão E todo fim de semana eu me conto uma vozada Tocando black CD, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão Chuchuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão É pra tocar os varidões E se algo gosta, forró, clarinha Pode copiar E hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar novinha, bravo, tira o gemidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que você tá querendo curtir o meu pancadão E todo fim de semana eu me conto uma vozada Tocando black CD, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão Chuchuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão É pra tocar os varidões E se algo gosta, forró, clarinha Pode copiar É pra tocar os varidões Forró, clarinha Pode copiar A gatinha chegou No baile pra lançar Todo mundo olhou e ela linda Rebola, sorrindo e exibindo Sempre a ser feliz Isso que é vida, casal Ela nunca quis Ser livre é bom demais Sair quinta, domingo, sem ter hora pra voltar Não depende de macho Pra se divertir Menina muito doida Muito doida, sim Menina muito doida Linda e escultural Meu olho chega, brilha Fico doido pra casar E ela sempre diz Tá doido? Tá doido? Sai pra lá Pode copiar As gatinha chegou As gatinha chegou No baile pra dançar Todo mundo olhou e ela linda Rebola, sorrindo e exibindo Sempre a ser feliz Isso que é vida, casal Ela nunca quis Ser livre é bom demais Sair quinta, domingo, sem ter hora Pra voltar Não depende de macho Pra se divertir Menina muito doida Muito doida Pra curtir Menina muito doida Linda e escultural Meu olho chega, brilha Fico doido pra casar E ela sempre diz Tá doido? Sai pra lá Menina muito doida Linda e escultural Meu olho chega, brilha Fico doido pra casar E ela sempre diz Tá doido? Sai pra lá Pode copiar Isso é o Guim Forro Clareá Envolvendo os corações De Brasília para o mundo Ela tem um arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o sistema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tão doido? Tão doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder amor É pavor É pavor Tão doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder amor É pavor É pavor É minha mesmo Cuido pronta e acabou Ela tem um arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o sistema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tão doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder amor É pavor É minha mesmo Cuido pronta e acabou É pavor 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 Não pode Não pode faltar Não pode faltar Cantou no meio do mato, com o som tão ligado Galera tá gostindo, é farra no serrano Esquece a cidade grande, tem tudo por aqui A mulherada muito doida, muito doida pra gostir Até meio alazão, rincha-se o bará Quando vê a mulherada de biquíni a rebolar Traz mais a campária, aê Que o povo quer beber Não pode faltar cerveja, nem o uísso na mesa Para o povo beber Traz mais a campária, aê Que o povo quer beber Não pode faltar cerveja, nem o uísso na mesa Para o povo beber Alô minha vaquerama E pra vaquerama do meu nordeste Hugo Costa Forró Carinha Boa tarde, Hugo Fino, chapéu de cores de vão É o que tá em alta, meu irmão Amaroque, raílox, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão E vaqueiro agora tá modeno Tem um milhão na conta e até andar de terno Onde ele chega tá cheio de mulher O vaqueiro tá estourado, só pega quem ele quer Por isso que eu digo Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade Não basta ter força no braço E não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade Não basta ter força no braço Ei! Boa tarde, Hugo Fino, chapéu de cores de vão É o que tá em alta, meu irmão Amaroque, raílox, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão E vaqueiro agora tá modeno Tem um milhão na conta e até andar de terno Onde ele chega tá cheio de mulher O vaqueiro tá estourado, só pega quem ele quer Por isso que eu digo Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade Não basta ter força no braço E não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade Não basta ter força no braço Eita, porra, não! Esse é o rosto da porra, claro, é envolvendo corações Logo eu que não me apaixonava Eu pagava de durão, machão e custal Você chegou com esse jeito louco Me fez virar de ponta cabeça Eu repensei todos os meus conceitos Resolvi que vou virar rapaz de família Agora é assim, nada de bazim É só lanche e um beijo na boquinha Lanche da tarde na casa da sogra Vai! Nada de uísse com as perigas do lado Amanhecer o dia é todo amarrotado Com a cara de cachorro sem vergonha Agora é assim, nada de bazim É só lanche e um beijo na boquinha Lanche da tarde na casa da sogra Logo eu que não me apaixonava Eu pagava de durão, machão e custal Você chegou com esse jeito louco Me fez virar de ponta cabeça Eu repensei todos os meus conceitos Resolvi que vou virar rapaz de família Agora é assim, nada de bazim É só lanche e um beijo na boquinha Lanche da tarde na casa da sogra Nada de uísse com as perigas do lado Amanhecer o dia é todo amarrotado Com a cara de cachorro sem vergonha Agora é assim, nada de bazim É só lanche e um beijo na boquinha Lanche da tarde na casa da sogra Vá! Eita, porração! Eita, menino! Meu objetivo era o seu coração Sempre pedi um beijo, você diz que não, não Agora é assim, vai ser diferente Pra mim, se ela tornar nunca nem foi ser Tudo começou numa linda orquestra Você me olhava e eu te olhava também Quando sorriu eu já imaginei É só mais uma querendo me usar Ela me disse assim, pare de besteira Você vai ser o meu primeiro amor Afinal vai faltar carinho na sala Na cama, no chuveiro, nem no cobertor Meu objetivo era o seu coração Sempre pedi um beijo, você diz que não, não Agora é assim, vai ser diferente Pra mim, já lá toda nunca nem foi ser Tudo começou numa linda festa Você me olhava e eu te olhava também Quando sorriu eu já imaginei Essa é só mais uma querendo me usar Ela me disse assim, pare de besteira Você vai ser o meu primeiro amor Afinal vai faltar carinho na sala Na cama, no chuveiro, nem no cobertor Meu objetivo era o seu coração Sempre pedi um beijo, você diz que não, não Agora é assim, vai ser diferente Pra mim, já lá toda nunca nem foi ser Tchau, tchau, tchau